Olá pessoas extraordinárias, tudo bom com vocês? Para quem me conhece me chamo Felipe Airoso e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje o vídeo é um pouco diferente, hoje eu e a minha família a gente vai passar o dia na praia. Todo mundo animado? Tá animado Yasmin? Então bora, já tô aqui dirigindo, a gente tá indo com o nosso carro novo, vamos estrear o carro pela primeira vez, então bora pra praia, bora aproveitar que hoje o dia tá muito mais muito sol e quando chegar na praia eu mostro pra vocês que agora eu tô dirigindo. Então bora, tamo junto! É isso aí mesmo galera, acabamos de chegar na praia, para só um mostrar pra vocês um pouquinho pra praia lá. Agora bora aproveitar, achar um lugarzinho top na areia e bora cair pra água né, que hoje vai ser legal, tá meio dia, hoje tá um dia que sol, tá quente, então bora aproveitar, bora. É galera, estamos aqui na praia, bora aproveitar um pouco, aproveitar que hoje o dia tá calor, já já eu vou cair na água, dar uns mergulhos, vou levar a GoPro pra vocês mergulharem junto comigo hein, tá top, aproveitar, curtir esse diazão, parceira pra gente não ver na praia, né mozão? Sim, esse tempo a gente vai na praia aproveita, a Yasmin tá lá já, olha lá, tá lá aproveitando, eu vou lá daqui a pouco já, já vai lá, então bora, cair na água, bora tamo na água, dá aquele mergulhão agora, bora. Não é que nem a água da piscina que vocês são acostumados a ver, né, mas bora, é praia. E aí mozão? E aí? Ai, que é pra cima da água. Uh, tá boa? Foi gostosa. Tem que ir pelo mais fundo, porque Senão tem que ficar muito tempo em pé. Assim, então é assim. Tem que ir mais perto. Olha lá a Min lá, a linha tá atrás. Olha lá a Min. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Molhou tudo o chapéu. Se eu fosse você, ia, tá assim. Já foi. Já foi, ia molhar tudo. Ih, tá vindo mais ombro, só. É. Uh, 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 uh. Tenta dar um mergulho. Que é de 50 anos, ó. Aham. A maleta alta. Fica comigo, dá, olha. Tchau. Obrigado, fez todo o nosso velho. Tchau, tá, 소iva. Tava de uma, um dia assim, né? Investizando. Depois de passar uma semana, uma semana de muito estresse. Tá mais relaxada agora. Toma, né? Ah, eu vou curtir um pouco aqui. Pois eu, deixa fazer uma coisinha diferente do Motocês. bora aproveitar um pouco é galera como todo mundo todo bom farofeira né tá na hora de comer trazer o lanchinho a gente veio no horário de meio-dia a gente acabou não almoçando em casa agora a gente vai comer um sanduichinho natural agora é a fruta bebendo cachaceira né e eu vou comer um sanduchininho aqui bora comer bom demais ai ai ó agora a gente vai fazer uma piscininha para a boneca da jasmin vamos fazer um buraquinho começar a cavar tem que ser do tamanho dela tem que ser do tamanho dela vamos fazer essa piscina para o saponete a sobrinha vai vir com água quando a rama ah ó, tá vindo água, tá vindo ó ó, vai vir, vai vir vai vir, ó, vai encher, vai encher, encher, ó ai, cuidado com a boneca não voar voar não, não, ir pra lá tem que ser o braço fundo, ó tem que ser bem fundo, pequena pra ela ó, daí bem grande tem rala na areia, é? tem ela não ir embora ah, tem ela não ir embora daí? sim ó vamos gravar para fazer a... ah, eu tô gravando aqui bastante cara é que eu tô indo embora a gente faz assim ó fazer uma barreira aqui ó mas a chave vai levar a barreira será? ó, tá vindo água, vamos ver, vamos ver ó, ó, tá indo ó, viu? vamos fazer uma barreirazinha aqui ó ó ó ó vamos ver, bota ela ali parece uma sereia agora é só uma sereia, né? fica bem de boa, curtindo a praia aqui ó deixa eu só lavar uma... é lá vai, é lá, é lá vai tá né? molhar o bumbum vai ser uma coisa depois que eu levantar aqui a bunda vai tá solcada de areia meu Deus do céu bora vai, bota ela ali ó, agora é só um pedaço de água, ó vamos ver segura, segura, segura ó, vai ficar uma piscininha, vai ficar uma piscininha vai ficar, vai ficar ó, vai ficar uma piscininha ó ó ó, só calma malha, bota malha aqui ó uma piscininha pra ela deixa ó, vamos fazer essa barreira um pouco mais alto ó, deu certo ó olha a barreira agora agora dá pra ela ficar relaxando aqui ó, agora ela vai ficar relaxando de buenas aqui ó, agora ela vai ficar relaxando de buenas aqui ó, eu tô pensando em fazer uma piscina pra mim também agora ó, que coisa, olha que vida boa dessa boneca ó, que vida boa dessa boneca é? ó, agora só esperar só pra encher de água e louva, a água foi embora mas tem que parar encher agora ó ó vamos cavar mais um pouco pra ficar um pouco mais fundo ó ó aí vamos sopar, bateu bem aqui ó nossa, você vai ver o cachorro acabando você viu o cachorro acabando é? ó ó, vai vir água, vai vir água, vai vir água uuuh ó, chegou ó, chega fundo tá fundo tá fundo ela não vai se afogar aí, será? não só tem que pegar uma limpada na cara vai limpar ela lá não, ela vai se afogar aqui hahaha ai, precisava de... ó ó, encher de água agora uuuh a nossa barreira impediu da água entrar aqui agora ó, vai vir, vai vir, vai vir uuuh vai vim, vai vim, ai a árvore tá foca é gente, agora dá pra aproveitar um pouco aqui dá uma relaxada humm que boa aproveitar um pouco gostava de descansar aqui agora vai pegar aqui um pouquinho com a Yasmin agora ai galera a gente acabou de fazer um baita no castelo olha esse aí olha o castelo da boneca da Yasmin essa aqui o que é Yasmin? é a guardiã do castelo ou a rainha? é a rainha e mares é a rainha? ela tem poderes ela tem poderes? olha o baita castelo que a gente fez hahaha ai ai só tem ela pra pra ela poder ficar viva com o terremoto com o terremoto ou é pra as ondas do mar não pegar ela? é pras ondas do mar não pegar ela é e a samuraya tá protegendo o mar ai? sim essa barreira que a gente tá protegendo é é então tá bom o resto do caminho não morreu tudo meu deus do céu que coisa feia hahaha então tá bom gente bora aqui ó castelão e bora dar umas desmergulhos né tiraçaria que eu to to parecendo um kibe cara empanado então bora deixa eu ver tiraça vai 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 tá se joga se joga tá filmando vai sim vai Vai pegando um jacarazinho, fica filmando, fica filmando eu, tipo a lente pra lá, pega uma onda Olha essa A lente pra cá, pega uma lente pra lá Que lente pra lá Que lente pra lá Ai tomei um caldo agora também Bora vai 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 Ó Quer perder o tempo de mergulhar É isso aí galera, aproveitando bem a tarde hoje, todo mundo aproveitou, vocês aproveitaram? Sim É? Então tá bom Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tentei um pouquinho, só um pouquinho da nossa tarde em família A gente tem hoje em dia pra aproveitar só nós, aproveitar bem esse domingão aqui com sol Espero que vocês tenham gostado pra vocês também, dessa diversão Então espero que vocês tenham gostado Um recado importante, segue meus patrocinadores pessoais aqui, aqui na descrição Academia de Inspeção Corporal, o personal Nicole Lopes, o Bai Felasso, que estão ajudando a gente bastante, tá? Inscreve ali no canal também, deixe seu like, compartilhe isso com seus amigos, tá? Isso ajuda bastante, me ajuda a crescer o canal também, tá bom? Tudo de bom pra vocês, um forte abraço, tchau tchau e bora pra casa! Uhuuu!